A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou nessa segunda-feira a primeira morte por chikungunya na cidade de Patinga. A vítima é um idoso de 61 anos. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar aqui o Marcos Lessa. É, Marcos, esse assunto é chato, né? A primeira morte, então, registrada aí, né? Exatamente, Nico, foi confirmada na tarde de ontem, né? A primeira morte, né? Por chikungunya aqui no município de Patinga. Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde do município que confirmou essa morte aqui na cidade. A pasta ainda pede o apoio da população para o combate ao vetor, né? Ao mosquito, a Aedes aegypti, pede o apoio da população para manter vedadas caixas d'águas, piscinas e também prestar muita atenção, água acumulada, né? Forças d'águas, para que, né, possa aí haver um grande combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor não da chikungunya, como também da febre amarela, da dengue e também da zika vírus. Ainda segundo em nota, a Secretaria de Saúde de Patinga informou que segue rigidamente os protocolos que foram estabelecidos pelas autoridades de saúde e que continua, né, com as ações de combate ao mosquito no município, como mutirões de limpeza em vários bairros. E lembrando que, nesse ano, mais precisamente no início, né, deste mês, foi confirmada a morte também aqui no município de Patinga de um idoso, né, de 61 anos, que morreu por dengue, né? Foi a primeira morte registrada por dengue aqui no município. E aí